E aí Murila Azevedo? Abaixou essa porra por que, viado? Pra todas as filha da puta que senta naquele pique Vem que o Murila Azevedo vai pagar um copinho de uísque, um só Senta na piroca, menina, naquele pique Senta na piroca, pretinha, naquele pique Senta na piroca, loirinha, naquele pique Senta na piroca, ruibinha, naquele pique Mamá, e vê se não arranha É devagar que tua bocanha Se machucar o mundo da Azevedo, nós xingamos de piranha, piranha Mamá, e vê se não arranha É devagar que tua bocanha E no baile do Simeone vai colar várias piranhas, piranha Na putaria hoje ela mexe comigo e eu mexo com ela Pode ficar tranquilinha, nós vai pra um beco de viela Hoje o meu menino acaba com a menina dela O Murila Azevedo acaba com a menina dela É que ela é profissional Mamando A primeira vez que gozaram na minha boca eu engolir Ela é profissional Mamando Dou o mar de louco e até falo que amo Tava eu e o Murila Azevedo e ela foi no pau deslizando É que eu dou o mar de louco e até falo que amo Tu diz que morre de saudade do meu beijo Que tá apaixonado e só beijando eu não me vejo Não quer fazer amor Tá encenando Tá pensando que a gente hoje só vai ficar beijando Não tá na moda mais beijar Oi, não tá na moda mais beijar É hoje que tu vai beber Hoje que tu vai fumar Não tá na moda mais beijar Oi, não tá na moda mais beijar É hoje que tu vai beber Hoje que tu vai fumar E aí, mori lá ZF